Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui pra jogar real, pra bater um papo reto com vocês e de alguma forma poder te provocar, poder te estimular a refletir sobre como anda a sua vida e o que você tem feito com ela. Eu recebo inúmeras mensagens todos os dias, mensagens carinhosas pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, mas de pessoas que estão desesperadas, de pessoas que dizem que o seu espírito está morrendo, que a sua esperança acabou, pessoas que não estão vendo saída no fim do túnel. E a primeira coisa que as pessoas me dizem é o seguinte, eu não tenho dinheiro pra pagar o seu curso, eu não tenho dinheiro pra comprar o acervo novo de áudios que você tá lançando, eu não tenho dinheiro e eu não tenho dinheiro e a palavra é só eu não tenho dinheiro. Mas eu hoje vim aqui te dizer que existe algo que não custa nada, que não vai tirar um centavo do seu bolso, mas que pode te trazer um refrigério gigante, pode te trazer uma experiência incrível, mas que vai te cobrar uma única coisa, que você faça diariamente, que você tenha disciplina, que você busque por isso arduamente. Mas antes de falar do que é gratuito e que vai te beneficiar, eu quero te dizer que quando eu comecei a minha caminhada empreendedora, quando eu me casei, né, pra quem conhece um pouco da minha história, sabe que meu marido morava no Japão, veio pro Brasil, abandonou tudo lá e nada foi fácil na minha vida, nada, desde quando eu comecei, desde que eu me entendo por gente, eu sempre corri atrás das coisas que eu queria, sempre, sempre, eu nunca pedi nada pra ninguém, eu nunca fiquei choramingando pra ninguém, pra que as pessoas me dessem alguma coisa, pelo contrário, eu sempre fiz a minha condição, eu sempre fui atrás. E quando eu me deparo com pessoas que dizem, eu não tenho trabalho, eu não tenho emprego, eu não tenho dinheiro, gente, isso não é o fim do mundo, existe sempre uma oportunidade. Será mesmo que você realmente quer trabalhar, quer ganhar o seu dinheiro? Porque nós somos tão egocêntricos que talvez você perdeu o trabalho, o trabalho que você tinha, o trabalho que você gostava, mas você não quer se sujeitar a outra atividade, como por exemplo, vender alguma coisa, fazer um brigadeiro e vender, ir pro farol e vender, eu não sei, mas existem situações onde a pessoa diz que ela já tentou de tudo e eu fico me questionando, não é possível, porque nós temos braços, pernas, nós enxergamos, nós ouvimos, nós falamos e quando eu olho pra forma que eu comecei a minha jornada empreendedora, eu já fiz de tudo que vocês possam imaginar, eu já vendi muitas coisas, hoje eu faço aquilo que eu gosto, produzo conteúdo, escrevo, vendo os meus materiais, mas eu já passei por uma longa jornada e passaria novamente. Por quê? Porque eu não fico esperando a condição surgir. Será que o que te falta é humildade em reconhecer que você pode sim fazer uma atividade, uma atividade onde talvez você seja menos remunerado, talvez você se sinta humilhado por fazer uma determinada atividade, mas eu tenho, te garanto com todas as letras que a provisão vem e a provisão vem se você se mexe. Então quando eu recebo esses recados e as pessoas dizem, tá tudo acabado, eu tô morrendo, Ana, eu vou te dizer que não, porque a única pessoa capaz de terminar com a sua vida é Deus, pode ter certeza que você não tá morrendo, você acha que está e os seus filtros mentais e a forma com que você está enxergando a sua vida te impede de perceber que o Criador do Universo mantém o seu coração batendo e que ele tá esperando, na verdade, que você tome uma atitude. Qual é a nossa realidade? A gente fica lá estendido na cama, com cara de morta, como se a minha vida terminou, ninguém gosta de mim, as pessoas me abandonaram, Ana, esse é o discurso que eu ouço, eu não tenho dinheiro, eu tô desempregado, as pessoas me abandonaram, a minha vida, eu espiritualmente falando, estou morrendo e eu digo, fica tranquilo que não tá não. Sabe por que que você não tá? Esse é o filtro que você tá enxergando, porque Deus continua com o seu coração batendo, batendo, é Ele que mantém tudo isso. E aí eu entro no que eu quero dizer pra vocês como título desse vídeo, que é Existe algo que você não paga nada por isso, você tem um acesso livre e gratuito, que é o poder da oração. Ana, não, mas eu já fiz isso, Ana, eu já orei, muitas e muitas vezes, eu clamo, eu choro, mas nada acontece, então, porque tá errado, tá pedindo errado, não é assim. Todo relacionamento, seja amoroso, seja familiar, né, leva-se tempo, leva tempo pra você conhecer, leva tempo pra você se abrir, exige disciplina, não é? Exige força de vontade. A oração, quando você fecha a porta do seu quarto, você está no secreto, porque Deus já está ali, Ele já marcou um horário com você. Só que você quer as coisas do seu jeito, você quer que Ele derrame bênção sobre você, mas quanto você está fazendo por isso? E por que você acha que ao orar uma vez, Ele tem que te entregar o que você quer? Tá errado. Você precisa orar e se derramar, abrir o seu coração, sabe aquelas coisas que você acha que não precisa falar porque Ele tá vendo? Você precisa dizer. E ao terminar de orar, você e Deus, você vai bater no seu joelho, enxugar as suas lágrimas e simplesmente caminhar. Porque quando você ora, você tem a revelação do Espírito. E a revelação do Espírito Santo vai dizer pra você, olha, deixa esse orgulho de lado, que mal tem você fazer uma coxinha pra vender, que mal tem você usar aquele seu dom pra ensinar e fazer uns bicos por fora. Por que você não vai por esse caminho? O Espírito Santo vai educadamente ministrando a sua vida diariamente. Agora você acha que porque você ora uma vez, porque você dialogou com Ele uma vez, e tenho certeza que não foi de todo o coração. Eu tenho certeza que a qualidade da sua oração, ela é uma oração ainda pedinte, que não há problema nenhum. Mas abre o seu coração, revela tudo o que você tá sentindo, como você se sente. Mas não é um dia, é todos os dias. Isso é gratuito. Isso é uma ação que você pode fazer sem que saia um centavo da sua conta se o problema é o dinheiro. Então, quando você entra em contato comigo e me diz que você não tem dinheiro, que você gostaria, que você amaria pagar o meu curso, eu vou te dizer com todas as letras, eu conheço esse discurso. Porque eu conheço a minha história. E eu sei o quanto eu caminhei todas as coisas que eu já fiz e faria e faço pra ter o que eu tenho hoje. E se você acha que é fácil, eu vou te dizer que não é nada fácil. Nada fácil. Levantar todos os dias, ter ânimo pra correr atrás daquilo que você deseja. Ter fé e acreditar que, se eu tô vivendo pela fé, eu serei sustentado diariamente desde que eu continue caminhando. Então, você pode escolher. Você pode começar um plano de oração. Um plano de diálogo. Um plano de conversa com o Senhor. Que foi quem te criou. Que enquanto você acha que você tá morrendo, seu coração continua batendo. Seu filho continua sorrindo. Sua família continua ao seu lado. Porque o filtro mental negativo tá em você. É a sua visão que precisa ser limpa. São seus ouvidos que precisam ser apurados pra que você ouça. Entenda que as oportunidades estão por toda parte. Se você baixar sua guarda um pouquinho. Se você for humilde. E entender que você não está ganhando dinheiro. Porque você não quer. Isso eu posso te garantir com todas as letras. E porque você não está pedindo socorro pra quem você tem que pedir. Você está murmurando pra todo mundo. Menos conversando francamente com ele. Peça, Espírito Santo. Me traga uma estratégia. Espírito Santo, trabalha na minha consciência. Mergulha, mergulha em mim o seu amor. Transforma a minha alma. Transforma o meu coração. Me dá condições, Senhor. Me dá força, me dá vitalidade. Me provoca pra que eu saia e cumpra o que eu tenho que cumprir. Tira a vergonha do meu coração. Tira a ira, tira o orgulho, a soberba. Faz de mim um vaso novo. Que essa seja a sua oração. Que você tenha ânimo. É gratuito. Ele não vai te cobrar nada por isso. A única coisa que ele vai te pedir. É que você confie nele. De todo o coração. Tchau. Compartilha esse vídeo porque eu tenho certeza que você pode salvar não só a sua vida. Como tantas outras vidas. E não ache que o meu dia tá fácil. Porque atrás de mim existe um milhão de coisas mal resolvidas. E tá tudo bem. Tchau. Tchau.